Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva e já deixa aquele like aí pra nós, beleza? Olha só, hoje nesse vídeo a gente vai montar o fascículo número 16 do dojão dos Velozes e Furiosos, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, vai estar passando aqui nos cartões aqui em cima. É só clicar que você vai ter acesso lá, beleza? Vamos abrir aqui, vamos ver quais são essas peças que vieram nesse fascículo. Fascículo número 16, de uma miniatura aí que tá ficando muito linda. Vocês estão acompanhando os vídeos aí do canal. 16, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar logo aqui as peças do blister. Olha só que bacana essa aqui, a gente vai saber o que é já já. Não sei se ainda é a continuação do motor, tô achando que é, viu? Esse motor é monstruoso. Muita coisa. Vamos ver aqui. Olha só, algumas pecinhas aqui bem bacanas. Vamos lá, galera. Vamos direto lá pra nossa passo a passo. Tá aqui, ó. Vem todo um checklist. E aqui, ó. Montagem do bloco do motor parte 4, tá? Então esse motor ainda continua. É muita coisa pra montar, ó. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente vai montar aqui a bobina e algumas outras coisas, ó. É, bobinas de ignição. Olha que massa. Olha só que bacana. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Com cuidado, separe as bobinas de ignição. Tá vendo aqui? É o que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então, eu vou fazer isso, que ela tá toda no esqueleto aqui, tá vendo? Vou ter que separar isso daqui. Já vou encaixar aqui na bobina e eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Então tá aqui, galera. Já terminei a primeira parte desse vídeo. Olha só que bacana. A bobinazinha de ignição. Olha que perfeito, galera. Cara, isso é muito, muito bem feito, velho. Tá vendo? Uma pecinha de plástico bem bacana, aqui os bicozinhos e tal. Olha só. Agora vamos pra cá, ó. Ele tá pedindo pra gente insira o elemento saliente da cabeça do distribuidor no orifício central, situado na parte interna do distribuidor de ignição. Então, é essa pecinha aqui, ó. A gente vai acoplar ela aqui, ó. Tá aí. Olha que bacana. Tá vendo? Beleza? Agora a gente vai pra aqui, ó. Encaixe a lingueta. É uns nomes esquisitos, né, galera? Encaixe a lingueta do distribuidor de ignição no entalhe, situado na parte superior da bomba de água. Então, vamos lá. E aí eu vou parafusar com o parafuso e volto pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui, galera, ó. Já tá em parafusado, ó. Já encaixei aqui certinho lá na bomba de água, né? Isso aqui vai ser a bomba d'água, pelo jeito. Beleza? Então, agora a gente vai deixar aqui de lado pra gente começar essa parte aqui, ó. Instale as duas polias na extremidade do pinhão da ventoinha, que é essa peça aqui, ó. É toda de plástico, tá? Ó. Pinhão da ventoinha. E tá pedindo esses dois, essas duas rodelinhas aqui, ó. Pra gente encaixar ali. Um assim, outro assim. Aqui, ó. Pra encaixar as duas, dessa forma. Vamos virar aqui. E agora vamos acoplar aqui na bomba d'água, ó. Dessa forma. E parafusar aqui por trás com parafusos AP. Vou fazer isso e já volto logo em seguida, beleza? Fortalece no like. Então, agora, galera, olha só. Eles pediram pra parafusar nesse bloco aqui. Se você não viu os vídeos anteriores dessas peças aqui, ó. Tá aqui nos cartões aqui em cima. Clica lá que você vai assistir. Então, aqui o que eu fiz? Eu parafusei aqui essa pecinha, tá vendo? Os dois parafusinhos pretos. Agora a gente vai acoplar esse conjunto aqui, galera, ó. Olha que massa, tá vendo? E é só parafusar ali. Vou parafusar e volto pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui, galera. Olha que bacana. Ali já ficou a bobina, ó. Tá vendo? Toda essa parte aí já tá finalizada. Vamos dar segmento aqui no vídeo, que eu acho que tem mais coisa pra gente fazer. Vamos ver aqui, ó. Ó. Olha só que legal. Agora a gente vai começar, galera, a botar as mangueirinhas aqui, ó. Da bobina pro... Pra tampa do cabeçote aqui, ó. Então, eu vou fazer isso. Volto pra mostrar pra vocês quando tiver finalizado, beleza? Então, tá aqui, galera. Olha que peça linda que tá ficando, cara. Ó. Aqui passei todas as mangueiras da bobina, tá vendo? Olha que bacana. São mangueirinhas de plástico, na cor azul. Acho que vocês estão conseguindo ver direitinho aí, né? Olha só, encaixado aqui nos bicos. E tal. Muito bacana. Aqui passa por baixo dessa polia. Depois vai vir uma polia aqui, né? Com certeza. Olha só que bacana. E aí vem pro lado de cá. Galera, tá linda essa miniatura. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, tá? Fortalece a gente no like. Deixa aquele like. Se inscreva se você tá assistindo e não é inscrito. E é claro... Deixa seu comentário, galera. Olha só que lindo. A visão dele de cima, ó. Igual falei pra vocês nos vídeos anteriores. Uma coisa que é chata é o quê? Isso aqui não vai ficar à mostra, tá? Boa parte disso não vai ficar à mostra. Então, eu tô trazendo tudo pra vocês em primeira mão no canal. Olha só que motor lindo que tá ficando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fortalece a gente. Deixa o like, galera. Isso é importante. Se você puder, compartilha. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Vamos lá.